Salve, salve, Jotansil! Vou lá. Vou filmar a Pabllo saindo de moto aqui agora, hein? Agora? Vou filmar, porque se caindo, filho, já tá gravado. Não, eu vou começar a tremer pela gente. Ah não, Pabllo, se você não sabe, você fala, tem que pôr no lugar. Você não sabe tirar ela daí, não. Não, eu vou tirar o baú, peraí. Aqui, ó. Já tá indo em cima. Ó. Tira o meu chinelo. Vamos ver, se cair... Vai tremer não, hein? Vamos ver. Tá abrigado? Guerreira. Pabllo, anda a minha guerreira, hein? Calma. Peraí. Devagarzinho. Usa mais o freio de trás pra você não cair, tá? Eu falei. Olha lá, Dimar. Ô, Valde. Ô, Valde. Aqui. Já pode deixar ela aí. Caiu com minha moto. Falei pra ela andar, ó. Volta N. Silva. Tôinha. Conte a minha porta. Durante. Tchau. Tchau, tchau.